Pessoal, hoje vamos jogar o jogo Meu Mini Mercado, então bora lá! Ok, aqui no começo a gente precisa pegar os dinheirinhos e vem aqui nesse espacinho Oh, nossa caixa! Isso! Aí aqui a gente vem com três dinheirinhos e a gente pega aqui o negocinho pra tomate É, a nossa primeira gôndola vai sair do tomate Isso, a gente coloca os tomatinhos ali e as pessoinhas vão lá e pegam, né? Isso, vão comprando, né? Isso, a gente coloca ali, ganha um dinheirinho Só não podemos deixar faltar o tomate lá, né? Verdade, a gente precisa ser bem rápido, né? Vamos colocar mais alguns aqui Cada vez eu acho que eles vão pedindo mais, né? É, vai entrando mais clientes, né? Isso! Cada tomate é um real, isso? Acho que sim, Tefim, acho que é só um real Porque antes a gente vendeu três tomates e deram três reais, né? Isso! Só vou abastecer um pouquinho mais ali Mais clientes Isso! Tem os outros dinheirinhos ali também, Tefim Isso, vamos já colocar aqui Olha, a gente consegue mais Mais um peste de tomate Isso! A gente só consegue pegar três, né? No máximo Mas logo Quem sabe a gente consegue algum funcionário pra ajudar a gente, né? Verdade, né? Aê! Vamos? Vamos lá pro caixa Já tem fila Olha, e a gente já consegue fazer alguma coisa com dez reais Isso! Só que a gente só tem nove, né? É Já temos dezesseis, Tefinha Isso! Só vou dar mais uma abastecida aqui, né? Isso! Porque daqui a pouco Chegam clientes e não tem nenhum tomate aqui, né? Vai que eles reclamam, né? Isso! Só colocar mais um pouquinho aqui Ok Por enquanto só tem tomate no nosso mercado, né? Verdade Eu acho que depois vai ter outras coisas, né? Acho que sim Ok, vamos ver o que isso daqui vai fazer Ovos! Ovos! Que legal! Com vinte que é o que sobrou, né? Ó! Um ajudante? Acho que sim Mas a gente precisa de trinta reais E aqui a gente tem galinha Mas a gente precisa dar tomate pra galinha Pra ela botar ovo? Nossa! Nossa, gente! Que que é isso? Tá virando uma loucura, hein? Verdade! Que mercado é esse, né, gente? E olha quanto dinheirinho já tem lá no nosso caixa É, e os clientes querem tomate Mas a gente precisa colocar aqui, né? Os clientes querem tomate A galinha quer tomate E a prateleira de ovos Precisa dos ovos Vamos pegar mais uns dinheirinhos E agora? Será que a galinha já botou ovos? Será? Daqui a pouquinho a gente vai lá ver Porque tomate ela já comeu, né? Isso Vamos lá, Tafinha Nossa, gente! Olha isso! A gente não tá mais vencendo da conta, né? Quando a gente não coloca o tomate As pessoinhas vão embora Vai, vai! Rápido! Ai, vamos! Já vamos colocar mais Bem rápido, bem rápido! Porque daqui a pouco Chega mais clientes E ainda não tem, né? Isso Ok, agora vamos lá pro caixa, né? Isso Agora eu acho que a gente vai conseguir 30 reais, hein? Tomara, né? A gente tá precisando de alguém pra ajudar É Ai, tem gente querendo os ovos Isso Já vamos ver o que isso daqui faz, né? Se é ajudante, o que que é? Eu acho que é só a gente que vai mais rápido Ali, ó Um ajudante, eu acho Será? É Ai, que bom Ele vai ajudar, ainda bem Ai, gente, tá precisando, né? Tomates Ó, agora tem gente que tá comprando ovos, né? Outras coisas também Isso Agora vai começar a aumentar, hein? Isso Agora sim vai evoluir nosso trabalho, né? Isso aí Vou pegar aqui mais alguns dinheiros Vamos ver se a galinha vai querer tomate É, sem tomate ela não coloca ovos, né? Isso Ela precisa... Tá de buchinho cheio Tefinha Tô vendo que do lado aqui tem um boné Será que a gente consegue trocar? Vamos ver A gente pode customizar Só que a gente não tem dinheiro suficiente, né? Verdade Então vamos trabalhar mais, né? Isso, vamos continuar A gente tá dando os ovos pra galinha Enquanto o outro vai colocando... Tomate, tafinha, pra galinha Não ovos pra galinha Verdade Ela bota ovo, não come ovo É, essa tefinha se atrapalhou, hein? Verdade, hein? Aqui de tanta coreria Eu até fico meio doida Ó, o que que vai vir aqui? Geleia, isso? E tem mais um lugar aí Isso E a gente consegue mais ajudantes Tem pressão minha ou dá pra fazer molho de tomate? Será que a geleia é o molho de tomate? Será? Ah, mami, eu acho que é tipo um molho de tomate Aí a gente faz aqui E aí leva pra lá Que legal Que legal E o nosso ajudante fica ali, né? Esperando Olha como o tomate é importante É importante a gente ter pra vender Pra dar pra galinha, pra galinha por ovos E também pra fazer o extrato de tomate, né? Isso Vamos pegar aqui os dinheirinhos e atender os clientes, né? Com quantos ajudantes a gente está? Por enquanto com um Mas daqui a pouco a gente vai conseguir mais um, né? Isso Enquanto isso Nosso ajudante vai lá colocando os tomates A gente vai atendendo os clientes Ó, já conseguimos mais alguém pra ajudar no caixa Isso Ó, agora vai ajudar no caixa, eu acho, né? Não, vai ajudar em tudo quanto é lugar mesmo também Ah, ele vai ficar no caixa Ah não, ele vai ficar no caixa mesmo Tá, então a gente ajuda o outro aqui Vamos dar pra galinha também, né? Já é uma coisa a menos que a gente já tem que se preocupar, né? É, no caixa, né? Ahn... Vamos lararilararul Aqui Vamos já dar mais pra galinha aqui A gente tinha que ter mais galinhas, né? Verdade Lararil Aqui sobrou mais um Nossa, que correria, hein? Nossa, ninguém tá querendo comprar o nosso extrato de tomate, né? Mas daqui a pouco eles vão lá comprar, né? Sim, isso é assim mesmo, né? É Eles não descobriram ainda que a gente tem o extrato de tomate no mercado É Ai, tem clientes querendo tomate Nossa, Tefinha, olha de dinheiro Verdade A gente tá ficando muito ricas, hein? Uau Ó, nosso primeiro cliente pegou o extrato de tomate, né? O que mais que a gente vai conseguindo? Nossa, com 95 Quando vem a gente já chega lá, né? Isso Aqui, vamos colocar mais alguns aqui Ó, agora tá cheinho, hein? Temos que tratar a galinha Isso Pegar aqui os ovos Deixar aqui Aqui não cabe mais Então a gente já coloca um aqui Aqui Nossa, nem cabe mais lá Alguém tá querendo? Pra você ver como é trabalhoso trabalhar no mercado, né? Verdade Nossa, cadê? Nossa, a gente ia sair Dá pra sair do mercado Mas eu acho que não tem nada lá fora Só os clientes mesmo E a gente continua aqui com a geleia, né? Geleia Isso Molho de tomate, não sei, né? Vamos pegar o dinheirinho Que eu acho que agora a gente consegue completar, né? Isso Ainda não Falta mais 12 Isso Agora vai dar Ó, mais um espaço, hein? Que legal Ok, sobrou ainda uma geleia aqui Geleia, gente, eu tô falando geleia É extrato, tá, filha? Isso Não tem mais espaço? É que, Mami Oi Eles tão comprando pouco Aí A gente faz a nossa geleia Extrato de tomate Aí, fica sobrando aqui E aqui não tem mais espaço Porque a prateleira é pequena, né? Não é tão grande assim, né? Isso Será que temos mais dinheirinho? Já Já vamos lá ver, hein? Nossa, uma pilha de dinheiro Já vamos deixar um aqui Acho que a gente vai conseguir mais uma galinha, hein? Isso Tomate aqui É tudo a base de tomate, né? Nosso mercado É verdade Tomate e ovo É Nossa, gente Olha quanto Pior que a gente não vai conseguir mais carregar nada A gente vai ter que esperar que um cliente pegar Porque A gente Tem que ter que esperar Nossa, gente Olha isso Meu Quanto pedido Vixe, gente Cadê o nosso ajudante? Tá aqui parado? Vai, gente Trabalha aqui Nossa Ué O que aconteceu com o amiguinho? Vixe, gente Bugou Peraí Vamos jogar no lixo Desculpa Nossa, gente Que desperdício, hein? Vamos ter que colocar aqui Agora Ele vai ajudar, hein? Vamos levar lá um Mais ovos pra galinha Ovos não, mãe Tomate Tomate Agora eu fiquei maluca, hein? Agora a gente consegue ter mais uma galinha Verdade Ah, não Os tomates são pra galinha Aí Agora sim, hein? Vamos lá Agora sim vai dar ovo E com R$650 A gente consegue mais uma pilheira de tomate Ó Então vamos dar aqui os tomates pras galinhas Colocar aqui os ovos Eita Coletar o dinheirinho Isso Ó, os clientes estão satisfeitos Isso Então vamos deixar aqui Daqui pras galinhas Pra eles virem mais ovos Nossa Essas galinhas comem, hein? É Mais dinheiro Nossa, quanto tomate, hein? Nossa, gente Acabou o nosso estado de tomate Nossa Eles descobriram, né? É Agora eles descobriram, hein? Vamos deixar aqui Precisa mais tomate na gôndola Isso Só vamos deixar ali Vamos lá levar os tomates E o nosso ajudante fica aqui ajudando a gente, né? Isso Será que já temos dinheiro suficiente pra mais uma fileira de tomate? Vamos ver Tem de monte e ainda sobra Não Ainda faltou 23 Falta 19 Vai faltar um monte ainda Mas tudo bem, né? E as galinhas? Verdade A gente esqueceu das galinhas Cori, cori, cori Calma aí Que a gente já vai levar pra você também Sabe de uma coisa? O jogo tinha que ser mais acelerado Nossos ajudantes, né? Verdade, né? Demora um pouquinho, hein? E ó Tá faltando o ovo atrás Por isso tá tudo bugado de novo Verdade, hein? Nossa Tem um cliente em cima do outro aqui De tanta coisa que eles estão pedindo aqui Mas vamos levar lá Aqui mais um Pegar aqui os dinheirinhos Tomate pras galinhas Isso Nossa, ainda faltou 6, gente Que que é isso, hein? Vai faltar um Agora vai dar Isso Só vamos deixar mais aqui alguns pras galinhas Ó Agora sim vai sobrar, né? Nossa Pro próximo precisa 300 Nossa, gente Tá muito caro, né? Uhum Vamos levar lá Nossa Um ladrão Gente do céu Era um ladrão Então a gente Vamos ter que começar a ficar esperta, hein? Isso aí Até fim As famosas saltadas Verdade, mami Quase levaram tudo, né? Isso Mas, pessoal Se vocês gostaram Deixem seu like Que aí a gente volta com a parte 2, né, mami? Isso aí Então deixem seu like E se inscrevam no canal Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau